Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração e tanto tempo sem fazer live que agora, só veja se está centralizada a minha imagem aí, tanto tempo sem fazer live que eu acabei desaprendendo aqui pessoal, não consegui ligar o flash do aparelho, então vocês vejam aí se a imagem está boa, se o som está bom, já vão comentando aí, já faz um tempão que eu não faço live, um tempão, deixa eu acompanhar aqui, já temos 32 pessoas aqui assistindo a gente, deixa eu só colocar o óculos aqui para falar o nome de vocês, o nosso amigo Abimael Estevam, Vanderlei, refriostra, refrigeração, ae, Júnior, 112233, tá bom, Francisco Chagas, Vanderlei Dúlio, está muito boa, beleza, Gabriel Maia, é isso aí, 52 pessoas já assistindo a gente, Felipe Belo, Valdeci Ferreira, boa noite, boa noite, Valdeci, Fábio Araújo, Guimarães, boa noite, um grande abraço a todos, Foz do Iguaçu, Paraná, eita, agora, o negócio agora desandou aqui, Francisco Januário, Wagner, Santa Maria, boa noite, Alessandro Santos, Miguel Pérez, Gilvan Santos, Osma Luna, Mário Alexandre, de Mário Refrigeração, ae, garotão, tá ao vivo aí, Anderson de Lima, Anderson de São Miguel, Jairo Trindade, João Pereira, Lucas Costa, então, os nossos amigos aí entrando na live aí, 55 pessoas, vamos acompanhar aí, esperar chegar um pouco mais de gente, pois o intuito, pessoal, dessa live que eu tô fazendo com vocês aí é o seguinte, todos os dias eu sempre tenho comentários aí no canal, tá? Gilvan Santos, Reginaldo Alves, Moisés, José Moisés, Neto Feitosa, Peter Santana, Vanderson Campos, Alex Rodrigues, corretor de imóveis, ae, Alex, Veridiano Soares, Manuel Calisto Lira, boa noite, doutor, sou de São Braz, Alagoas, nosso vizinho aí, tô aqui em Aracaju, Sergipe, Paulo Sérgio, olá, meu irmão, como está? Um forte abraço, Lucival Leonardo, Valmi Santos, boa noite, Valmi, Emerson Rocha, Manuel Messias, Ralfre Vieira, boa noite, Ralfre, Edson Kondak, Givanildo Barbosa Diniz, Miguel Pérez, Rodrigo Felipe, Elenice Santos, Romilton Guerra, São José dos Campos, Anderson Araújo, Araújo, olá, doutor, Anderson Vicente, São Paulo, satisfação, Anderson? Ivo Campos, boa noite, doutor, sou de Mafra, Santa Catarina, hoje o presidente estava aí na cidade de vocês, né? Anderson Almeida, Antônio Carlos, Eduardo, doutor, boa noite, tudo bem? Você é 10, obrigado, nós somos, tá? Dan Leigh, Jackson Felipe, já estamos aí com 73 pessoas, Paulo Sérgio, Elenice Santos, falei, então pessoal, vamos lá, vou ficar aqui acompanhando vocês, tá? Deixa eu colocar aqui um calço, o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa live com vocês é o seguinte, eu não sou muito de estar fazendo live, tá? Como vocês são consul disso, eu não gosto muito de aparecer nos vídeos, o meu intuito é sempre levar informação, tá? O meu intuito é sempre passar dica para vocês, esse negócio de estar enchendo linguiça, não, não funciona comigo, tá? Eu sempre gosto de levar informação para poder ajudar cada um de vocês. Como vocês mesmos sabem, hoje eu estou com mais de 170 mil pessoas inscritas aí no nosso canal, porque o canal não é meu, o canal é nosso, é uns ajudando aos outros, vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. Então é uma troca de ideias, é uma troca de informações, tá? Estou com 170, mais de 170 mil inscritos, estou com quase 20 milhões de visualizações no canal. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu nem pedi a minha placa de 100 mil inscritos, nem pedi e nem... não estou ainda com essa ideia de querer pedir, porque não é a minha, pessoal. Eu não gosto de me engrandecer em nada. O único que é grande na minha vida é Deus. Esse eu engrandeço todos os dias, tá? Como vocês bem sabem, eu sou cristão. Então, esse Deus é que deve ser engrandecido. Que Ele cresça e eu diminua cada dia, tá? E louvo a Deus, louvo a Ele pela vida de cada um de vocês, que tem me ajudado, sempre tem compartilhado aí o nosso canal, compartilhado os nossos vídeos. Estamos com 84 pessoas agora nos assistindo, tá? Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu sempre tenho procurado a responder todos os comentários. Todos, pessoal. Eu, às vezes, fico até tarde aqui, onze e meia da noite, meia-noite, respondendo os comentários de vocês. Quando é no dia seguinte pela manhã, se ficou algum comentário, eu ainda vou lá concluir, mas eu sempre procuro a estar respondendo aos comentários de cada um de vocês, tá? Eu estou aqui acompanhando vocês. Flávio Paz, Val, Amém, Ô Glória, Edno Marques, os seus vídeos são top demais. Parabéns. Felipe Belo, Amém, Doutor Refrigeração. É isso aí. Estamos aqui para fazermos uma somatória. Porque a Bíblia diz que assim já não somos nem estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, nós somos uma família. Todos nós somos irmãos, redimidos pelo mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Às vezes eu faço alguma manobra errada, aí sempre tem alguém que diz, Doutor, eu faço dessa forma. Doutor, eu faço assim. E eu acabo aprendendo com vocês também. Por que não? Aqui é uma troca de informações, né? 90 pessoas aí nos assistindo. Então, vamos lá, pessoal. Já dá para a gente começar já. Felipe Belo, Francisco Souza, Boa Noite, Washington Estevam, Senival Araújo, Francinaldo Agenor dos Santos, Boa Noite. Senival, Francinaldo, Simeão, Bodoco, Pernambuco, nosso vizinho aqui. Eu estive lá em Recife, há pouco tempo atrás, né? Estive lá em algumas lojas lá. Fui levar alguns brindes para distribuir aí para os amigos que moram lá na cidade de Recife, inscrito no nosso canal. E tudo foi bênção. Tudo foi maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, tem muita gente que tem dúvida na hora de dar um diagnóstico no refrigerador ou qualquer outro aparelho, tá? Existem defeitos que são explícitos. A gente consegue observar, visualizar, às vezes ouvir, devido o barulho que faz. À medida que a gente passa bastante tempo trabalhando nessa área, a gente acaba adquirindo experiência, tá? Eu já tenho mais ou menos aí uns, deixa eu ver aqui, tenho uns 28 anos que eu trabalho nessa área, desde a minha juventude que eu venho aprendendo e a cada dia aprendo cada vez mais, tá? Quero dizer a vocês que eu não sou perfeito, eu sou passivo de erro, eu erro bastante, mas com a ajuda de Deus e a orientação de vocês eu procuro melhorar a cada dia. Então, a experiência, às vezes, ela influencia muito, ela te leva mais rápido para o diagnóstico. Então, eu estou trazendo um pouco da minha experiência para vocês. Sempre que forem diagnosticar um refrigerador, por exemplo, que é o que nós iremos falar hoje aqui, procure sempre ouvir o relato do cliente. porque o cliente está todos os dias lidando com o aparelho ali. Então, fica fácil para ele passar informações que para vocês serão precisas, tá? Por exemplo, uma vez eu cheguei na casa do cliente e ele falou para mim disso, olha, a geladeira acende a luz e... mas não gela nada, fica só um tec, 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 tec. Esse tec, tec que o cliente falou, nós sabemos que é oriundo do protetor térmico, tá? Ele tem uma laminazinha bimetálica e essa laminazinha, à medida que a corrente elétrica se eleva, que o compressor sobreaquece, ele vai acionar o protetor térmico, que de imediato vai cortar a alimentação do pino comum do compressor. então, pelo relato do cliente eu já estava sabendo aonde eu poderia estar procurando, tá? Eu digo isso porque às vezes, por exemplo, o cliente falou a mesma coisa, olha, meu aparelho não funciona, fica só um tec, tec, aí tem pessoas que dizem, ah, pode ser um barulho no ventilador, pode ser na parte do freezer ali, pode ser o termostato, eu digo isso porque eu ouço tanta coisa, pessoal, tanta coisa, já teve relato de pessoas, às vezes, olha, a minha geladeira não gela, então eu troquei o fusível térmico, eu troquei, troquei o controlador, a placa eletrônica, tá? O controle eletrônico e não funcionou, aí instalei um capacitor, não funcionou, troquei o relé, troquei o protetor térmico e nada. Então, o relato do cliente e a associação de informações te leva no problema. Vocês querem ver uma coisa? Nos refrigeradores existem 98 pessoas nos assistindo aí, tá? Mário Cardoso de Araújo, se eu pegar um motor de 12, 24 volts e colocar em um freezer, ele vai funcionar normal, vai gelar? Eu já fiz isso já, tá? Eu instalei um compressor de 24 volts, tá? DC, só que eu tive que instalar uma serpentina a mais no condensador, porque ficou dando alta pressão no condensador e alta pressão no condensador não funciona. Primeiramente, que logo, logo o compressor vai ser levado ao pau, tá? Então, tive que instalar mais uma serpentina no condensador para fazer com que o fluido refrigerante tivesse troca suficientemente para ter uma boa evaporação no evaporador. Então, vamos lá. Existem defeitos que são elétrico, de origem elétrica, existem defeitos que são de origem eletrônica e existem defeitos que são de origem mecânica. Como determinar isso? Eu preciso, primeiramente, como eu falei para vocês, ouvirem o relato do cliente, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer. 111 pessoas nos assistindo aí, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para as empresas que sempre têm nos ajudado aí. Primeiramente, a empresa aqui do meu amigo Glaucio, a empresa Difusor Ar Condicionado. Aquele abraço, Glaucio, já estou com saudade de você, viu? E também a empresa Coel, porque a empresa Coel, pessoal, ela está presente na vida do técnico refrigerista, seja ele na linha branca, na linha comercial ou na linha industrial. A Coel sempre vai estar presente, trazendo sempre dispositivos de segurança e de funcionamento para todos os tipos de equipamento aí. E também, mando um abraço para o meu amigo Fábio, lá da empresa Samatec, essa gigante aí, na linha branca, na linha comercial, é uma empresa que ajuda bastante você que está começando na área, você que já está um bom tempo de estrada aí, na área de refrigeração e climatização, então um abraço aí para o meu amigo Fábio, da empresa Samatec e também a empresa Elitec, que é uma empresa especializada aí em dispositivos de acionamento, detecção de vazamento, de medição, é uma empresa que realmente faz a diferença no mercado hoje aí, trazendo produtos com qualidade, tá? E também a maior fabricante de ar-condicionado do mundo, a empresa Gri, essa gigante mundial aí que tem entrado com força aqui no Brasil, trazendo sempre produtos com qualidade, eu recentemente fiz alguns vídeos aí sobre o último lançamento da Gri, uma máquina G-Top, uma máquina pequena, leve e potente pessoal, uma máquina robusta, uma máquina que com certeza se você comprar, você não irá se arrepender, tá? É uma empresa de, é uma máquina com ótima qualidade. Então, voltando aqui, como saber se o problema é elétrico, eletrônico ou mecânico? Primeiramente, como eu falei para vocês, 117 pessoas assistindo a gente aí, tá? Deixa eu ver quem mais aqui, Davi Ferreira, Fábio Araújo, aqui aparece sempre 15, é porque às vezes tem um retardo aí, né? Então, vamos lá pessoal, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou ouvir o relato do cliente, o cliente chega para mim e diz, olha, a minha geladeira não funciona nada, não é? O que é que nós devemos observar? Primeiramente, se não funciona nada, nem a lâmpada irá acender, nem a lâmpada. Então, se a lâmpada acender, nós já sabemos que o aparelho está energizado. Agora, vamos lá, existe um diferencial aí, o sistema de acionamento desse aparelho é mecânico, que nesse caso é um termostato, ele é o responsável pelo acionamento e desacionamento do aparelho, ou o sistema de acionamento eletrônico, feito por um controle eletrônico. Primeira coisa que eu tenho que observar, porque, vamos lá, digamos que o sistema é mecânico, é feito por um termostato, a lâmpada da geladeira está acendendo, mas o compressor não parte, você não ouve o compressor funcionando. Segunda coisa que eu tenho que observar, a temperatura da carcaça do compressor, porque a temperatura da carcaça do compressor vai dizer para mim se está chegando alimentação ou não no compressor, porque às vezes acontece, no caso aqui, termostato, a placa também está mandando alimentação para o compressor, mas o compressor não estarta, o compressor não parte, o compressor não funciona devido a alguma irregularidade. Vamos lá, digamos que o compressor está frio, então, o que é que eu tenho que imaginar? O que é que eu tenho que entender? Eu tenho que ir atrás do dispositivo que aciona o compressor, nesse caso daqui, é o termostato, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou até os contatos do termostato, com o multímetro na escala de continuidade sinal sonoro, eu vou medir aqui os dois contatos, porque aqui, tanto faz entrada ou saída é a mesma coisa, a não ser que o termostato seja de três pinos, aí ele tem entrada e saída, você não pode inverter, mas nesse caso daqui, como ele só tem dois pinos, tanto faz um lado entrada como saída, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar o termostato girando no sentido horário e vou medir continuidade, se ele não estiver dando continuidade, eu já sei que o problema está no termostato, aí você diz, mas e aí doutor, é só colocar outro e ligar? Não pessoal, não porque eu tenho que buscar a origem do problema, do defeito que levou o termostato a quebra, eu digo isso porque já houve casos do compressor estar em curto e danificar o contato do termostato, então, eu substituí o termostato, na hora que eu fui ligar o aparelho, deu outro curto e estourou o termostato de novo, porque eu não procurei aonde estava o curto circuito, então, é muito importante antes de você substituir a peça, você ir atrás do que ocasionou a quebra ou dano da peça, para que vocês não venham ficar no prejuízo, quer ver uma situação? Uma vez eu peguei uma máquina de lavar, que estava com a placa de potência danificada, eu passei o orçamento para o cliente, disse que tinha que trocar a placa de potência, o cliente autorizou, fui até a loja comprei a placa, na hora que eu instalei a placa que fui ligar, a máquina lavou direitinho, entrou água, na hora que eu fui pôr a máquina para centrifugar, a placa estourou, pessoal, a placa queimou, aí você diz, mas e aí doutor, você fez alguma ligação errada? Não, simplesmente a eletrobomba estava em curto e o curto da eletrobomba danificou a placa, está vendo aí? Então é sempre importante a gente, antes de trocar a peça, ir atrás do que ocasionou a quebra, o dano da peça. Um grande exemplo disso é compressor, existe compressores que estão travados, existe compressores que estão queimados, então simplesmente a pessoa vai lá, substitui o compressor antes de ir atrás da causa. O que levou o compressor à quebra? O que levou o compressor ao travamento, à queima? Então é muito importante a gente ir sempre atrás do que ocasionou o dano, beleza? Então vamos lá, o termostato estava danificado, o que é que eu devo fazer? Fazer um jumper, pegar os dois cabos que conectam aqui, jampiar um no outro e medir a resistência no cabo de alimentação do aparelho. Então eu coloco o multímetro na escala de continuidade sinal sonoro, vou pegar o cabo de alimentação do compressor e vou medir a resistência, porque o acionador do aparelho está isolado, eu jampiei. então se eu pôr na tomada, na hora o aparelho será alimentado, só que se tiver alguma coisa em curto, vai fechar curto e vai acabar ou desligando o disjuntor ou gerando dano na residência do cliente. Então o que é que eu faço? Eu pego o cabo de alimentação e ponho as duas ponteiras. se der um valor igual ou aproximado disso aqui, impótese nenhuma, eu posso estar ligando o aparelho na tomada, porque eu sei que há um curto circuito, tá? Então o que é que eu faço? Meço a resistência, olha, me dê um valor aí de 1.8, 2.0 ou 3.11, eu posso ligar? Nesse caso pode, mas se der algum valor zero ou próximo de zero, não ligue porque provavelmente existe algum curto. Aí você diz, mas e aí doutor, e onde pode estar esse curto? Esse curto normalmente, na maioria das vezes, dá-se no compressor, nos pinos do compressor, mas já houve casos também de cabo estar fechado no outro ou conduzindo para a carcaça, então é muito importante a gente procurar aonde está o curto antes de ligarmos o aparelho. Beleza? Então vamos lá, o aparelho não liga o compressor, primeira coisa que eu tenho que observar, o termostato. Vamos pegar uma outra situação, eu medi o termostato e ele deu continuidade, tá? Medi o termostato e ele deu continuidade. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer agora? Ir até o compressor, deixa eu trazer esse compressor aqui para cá e até o compressor aonde eu tenho aqui o ponto de alimentação tanto no protetor térmico como no relé, desconectar os dois cabos, tá? Tanto do protetor térmico como do relé e espetar no multímetro. aí você fala mas por que doutor? Para ver se está chegando tensão até o compressor porque às vezes acontece do termostato a alimentação ela entra no termostato sai do termostato e vai até o compressor, tá? No ponto de alimentação dos refrigeradores tem um cabo que é comum que normalmente é o cabo azul, tá? ele é o comum ele entra diretamente na alimentação do compressor e da alimentação do compressor ele segue para dentro do gabinete para alimentar lâmpada ou ventilador ou qualquer outro dispositivo e o outro cabo que nesse caso é o marrom ele sobe para dentro do aparelho para depois retornar, tá? Ele é o cabo que vai entrar no protetor térmico ele é o agente acionador então vamos lá deixa eu ver quantas pessoas aqui 118 AJ refrigeração e eletricidade José boa noite tem aqui ALC conceito boa noite amigo se eu poderia nos falar sobre a GE Bosch que bloqueia muito tá tá certo Vilma Santos boa noite Luciana Paz Alves Alexandre Lima minha máquina de lavar não está ligando de maneira certa tive que fazer uma ligação direto para funcionar será que poderiam me informar é que assim é que a live hoje é sobre refrigerador tá mas eu estarei fazendo outra live sobre máquina de lavar também porque assim eu trabalho com todo tipo de equipamento seja na linha branca seja na linha comercial seja na linha industrial o que cai na rede a gente pega tá eu não escolho serviço então vamos lá o que é que eu tenho que observar nesse caso não está chegando tensão até o compressor se no termostato está entrando tensão e está saindo tensão tem que chegar até o compressor nesse caso daí pode ser o cabo interrompido mas o cabo dentro do gabinete pode interromper pode sim pessoal eu já peguei refrigerador com um dos cabos de alimentação aberto aí você diz mas e aí doutor foi o que você tem que fazer nessa situação eu tive que pegar do freezer era um aparelho fosfri eu tirei a capa traseira e coloquei um cabinho justamente para alimentar que era o cabo do ventilador tá era um aparelho consul que tinha um ventiladorzinho embaixo então eu tive que jogar um cabo por fora então o cabo pode abrir sim então isso é o que pode ocasionar não chegando alimentação até o compressor na maioria das vezes é o termostato isso serve tanto para refrigerador como para freezer beleza agora vamos lá digamos que o aparelho o compressor não tá funcionando a lâmpada tá acendendo coloquei a mão no compressor o compressor tá quente pegando fogo então isso é indício isso diz pra nós que o termostato tá mandando tensão essa tensão tá chegando até o compressor o compressor não tá estartando não tá partindo e o protetor de segurança o agente de segurança que nesse caso aqui é o protetor térmico tá abrindo porque é muito fácil a gente saber quando o protetor térmico não tá atuando aí você diz mas como é que você faz doutor primeiramente ele dá logo tec-tec tec-tec quando o protetor térmico vem fazer esse tec-tec isso diz pra nós que o compressor não tá estartando o compressor não tá partindo agora vamos lá o que é que leva o compressor a não entrar em funcionamento eu vou pedir aqui um pouquinho de água que já tá dando sede já pessoal pedir um pouquinho de água aí que não é fácil não imagine eu que falo muito alto né mas eu acredito que o áudio aí deva tá bom né Elton Nonato Anderson Estevam Juro Messias Abelardo Braga José Neto valeu abençoado Luiz Luiz 87 Carlos LT Serviço Robson Prado 117 pessoas assinam a gente MS Construção e Reformas em geral ae Luiz Mangueira salve salve meu brother Matheus Santino Josimar Nunes Refriostra Refrigeração tá top doutor abração aí hein eu tive a oportunidade de estar com o pessoal da Refriostras lá na casa do meu amigo Viana Manutenção lá no Rio de Janeiro nós nos encontramos lá fizemos vídeo foi uma benção pessoal pessoal muito muito bacana aí o pessoal da Refriostras inclusive até eles estão com o curso aí o segredo da máquina de gelo se vocês querem aprender a consertar a máquina de gelo pode entrar em contato aí com a Refriostras que com certeza eles vão direcionar vocês é um curso muito bom tá eu pude pegar um pedacinho do curso dele realmente eles ensinam muito bom mesmo muito bom parabéns aí o pessoal da Refriostras vou tomar um pouquinho da água aqui na minha caneca personalizada maravilha né pessoal então vamos lá o que é que leva um compressor a não estartar a não entrar em funcionamento primeira coisa que eu tenho que observar o valor da energia elétrica pessoal todo compressor tem aqui olha a faixa de alimentação que nesse caso é de 115 a 127 volts tá então é muito importante nós observarmos isso quanto de tensão tá chegando na alimentação do aparelho normalmente eu já peguei alguns casos de chegar na residência do cliente onde o valor de tensão tá entre 90 a 95 volts nessa situação não tem como o compressor partir então o que é que vai acontecer não vai ter energia suficiente pra ele rodar pra ele funcionar ele vai sobreaquecer e vai acionar o protetor térmico então o que é que eu digo isso pra vocês nunca saia logo trocando peças é muito importante você saber quanto de energia elétrica tá chegando num aparelho porque às vezes acontece da localidade onde as pessoas moram as pessoas residem dá muita queda de energia tá então é muito importante você observar o valor de energia que tá chegando no aparelho segunda situação que leva ao compressor a não estartar a não partir como eu venho falando para vocês aqui desde o início o protetor térmico pode ser uma das causas que leva o compressor a não entrar em funcionamento tanto esse tipo de protetor aqui como esse protetor com lâmina em locais onde existe maresia e com muita especialidade em locais de maresia às vezes acontece das lâminas aqui oxidar e essa lâmina aqui ela é condutora onde a alimentação entra nesse lado daqui do protetor passa pela lâmina e sai no cabo onde entra no comum do compressor levando energia elétrica e às vezes existem casos já aconteceu isso comigo também do cliente lavar o freezer ou a geladeira jogou água a água entrou na caixinha de proteção acabou atingindo o protetor térmico e o mesmo acabou carbonizando o contato porque aqui são dois contatos que estão encostados à medida que há uma elevação da corrente elétrica essa lâmina ela vai aquecer e vai fazer isso aqui vai abrir o contato então o que é que eu tenho que observar o protetor térmico e depois esse cara daqui que é o relé esse relé daqui para quem não conhece é um relé quase que universal tá é um relé PTC chamamos ele de PTC porque dentro dele nós temos aqui uma pastilha essa pastilha ela é semicondutora tá ela conduz de um lado para o outro e uma prova disso estamos com 120 pessoas assistindo uma prova disso eu vou fazer o teste aqui para vocês verem tá deixa eu só encostar aqui coloca aqui o o multímetro escala de continuidade sinal sonoro tá bipando vou fechar aqui os dois contatos deixa eu encostar aqui como vocês estão vendo está conduzindo tá vendo aqui então ela é uma pastilha condutora mas o que que acontece a medida que o compressor entra em funcionamento a corrente se eleva um pouco ela aquece e ela aquecendo ela deixa de conduzir então a função dessa pastilha é só dar o start no compressor depois que o compressor entra em funcionamento vai aquecer é óbvio por causa da corrente elétrica então ela acaba deixando de conduzir então esse relézinho aqui é um relézinho quase que universal aí você diz mas por que quase que universal porque nós não conseguimos ligar compressores de maior potência nele tá não conseguimos normalmente esse tipo de relézinho aqui PTC nós aplicamos ele até compressores de um quarto tem gente que diz que compressores de um terço dá pra pô mas eu não aconselho tá até um quarto dá pra você usar de boa compressor de um quarto compressor de um quinto um sexto um oitavo um décimo dá pra você usar de boa compressores de um terço eu aconselho vocês usar relé amperométrico tá que nós também estaremos falando sobre esse cara daqui é um outro tipo de relé também que faz a mesma função o mesmo papel desse daqui só que tem um diferencial que eu estarei falando já pra vocês tá então o que é que eu tenho que observar as condições do relé e como é que eu testo como é que eu sei se o relé tá bom fazendo esse teste que eu mostrei aqui pra vocês pessoal medindo de um lado para outro do contato conduziu beleza não conduziu o que é que você tem que fazer tem duas travinhas aqui você pode tirar as travinhas pra olhar a pastilha ou então basta chacoalhar normalmente quando essa pastilha quebra-se fica só os pedaços tá você chacoalha dá pra ver na hora eu tenho até vídeo no canal aí que eu mostrei para vocês como identificar quando o relé PTC tá danificado às vezes acontece da pastilha não tá quebrada mas mesmo assim ele não conduz por isso que é muito importante a gente tá medindo de um pino para o outro esse relé PTC ele tem aqui somente dois conectores mas ele também pode ter quatro conectores aí você diz mas para que serve os outros conectores doutor esses outros conectores pode influenciar na ligação tá existe compressores em que toda a parte elétrica é fixa é presa nele o ponto de alimentação cabo de alimentação entra nele e o cabo de comunicação do aparelho vai para o relé também ou então caso eu queira ligar um capacitor permanente nele aí você diz mas para que serve o capacitor permanente eu estarei falando já já tanto o capacitor permanente como o capacitor eletrolítico de partida tá então o que é que eu tenho que observar o relé já observei o protetor térmico aí você diz mas e aí doutor você não ensinou a gente a testar o protetor térmico é muito fácil pessoal colocamos na escala de continuidade sinal sonoro vamos até o pino onde entra o cabo de alimentação que é esse daqui e o outro pino nós vamos colocar aonde vai encaixar no pino do compressor deixa eu melhorar aqui a posição que no caso é esse daqui ó vocês estão vendo que tá bipando aqui o multímetro tá dando continuidade então isso diz pra nós que o protetor térmico tá conduzindo ah se ele tá conduzindo tá bom não pessoal tem que prestar atenção nas costas dele aqui ó se tiver inchado ou trincado isso diz pra nós que o protetor térmico tá danificado tá então tem que ser substituído então são esses dois dispositivos que vai dizer pra mim se eles estão em condições de trabalho ou não porque na maioria das vezes são eles que estragam levando o compressor ao não funcionamento protetor térmico e relê entrando já aqui no relê amperométrico muita gente tem dificuldade pra ligar ele muita gente até diz caramba como é que eu vou ligar ele ele é assim ou ele funciona assim pessoal esse relê amperométrico aqui ele também tem o contato fechado à medida que nós energizamos o compressor é criada um campo magnético aqui nessa bobina essa bobina por sua vez puxa um êmbolo que fica aqui no centro dele onde fará a abertura dos contatos que estão estartando o compressor então esse cara daqui ele funciona igualzinho a esse daqui só que ele tem um diferencial que esse daqui não tem aí você diz mas e aí doutor como é que eu testo o relê amperométrico então vamos lá primeira coisa que eu tenho que observar nele se a bobina não está queimada primeira coisa porque se a bobina tiver queimada ou essa parte daqui tiver quebrada já era somente outro relê depois eu coloco na escala de continuidade sinal sonoro coloco as ponteiras nos dois pinos do compressor como vocês estão vendo o contato aqui está me dando fechado o que é que eu vou fazer aqui agora vou inverter de cabeça para baixo vocês estão vendo que parou de pipar então isso diz para nós que houve abertura nos contatos quando eu viro novamente o contato fecha-se agora um detalhe muito importante que nós temos que observar é o valor de resistência o valor de resistência não pode dar muito alto porque se de repente os contatos estiverem carbonizado aqui dentro não fará uma boa condução elétrica para alimentação do compressor como vocês estão vendo aqui o relê aqui está me dando um deixa eu ver aqui melhorar peraí que está mexendo aqui pronto 1.8 deixa eu mexer que está mexendo aqui posicionar melhor 1.8 1.5 de valor de resistência então isso diz para nós que a condução está boa mas se de repente a condução estiver aí entre 5 6 ou 8 11 isso diz para nós que os contatos podem estar carbonizados aí você diz mas e aí doutor tem como eu recuperar esse contato não tem pessoal o relêzinho é descartável se deu problema tem que ser substituído beleza uma outra coisa também que eu trago para vocês é o seguinte que esse relê daqui eu consigo usar um capacitor de partida um capacitor eletrolítico aí você diz mas para que serve esse capacitor de partida como o próprio nome fala ele auxilia ele ajuda o compressor a na partida existe compressores que já vem de fábrica os compressores de alto torque que já vem com capacitor acoplado que é justamente para isso existe uma diferença aí entre os compressores de alto torque e compressores de baixo torque normalmente os compressores de alto torque quando quando ele está em funcionamento no aparelho vamos pegar aí um expositor ele está trabalhando ele está operando então o que acontece atingiu a temperatura de desligamento o compressor vai parar e de repente você foi lá abriu a porta do expositor começou a pegar alimentos dentro dele ali e de repente a temperatura foi se elevando se elevando então o termostato alimentou de novo o compressor e o compressor entra em funcionamento se o compressor fosse de baixo torque ele não teria força suficiente para entrar em funcionamento porque funciona mais ou menos assim todas as vezes que o compressor está funcionando ele está mandando fluido refrigerante quando ele é desligado esse fluido refrigerante começa a retornar então se o compressor entrar em funcionamento ele não vai ter força para vencer a carga do fluido refrigerante ele só vai entrar em funcionamento quando as pressões se equalizarem pressão do condensador com pressão do evaporador então sempre que você for fazer a substituição de um compressor instalar um compressor procure saber se ele é de alto torque ou baixo torque além da temperatura é claro existe compressores que trabalham em condições muito quentes existe compressores que trabalham em condições amenas por isso que é muito importante a gente sempre buscar um compressor igual a etiqueta do compressor está lá mas aí você pode dizer mas doutor e se de repente eu pegar algum aparelho que já está sem o compressor como é que eu faço aí você tem que consultar o fabricante ou então você já pode colocar um compressor de alto torque lá como por exemplo em refrigerador em refrigerador eu não preciso colocar um compressor de alto torque mas se eu pegar um balcão um expositor eu sei que a abertura de porta ali vai ser muito muito frequente muito constante então eu tenho que colocar um compressor de alto torque ali então vamos lá eu estou com um compressor que está com dificuldade na partida digamos que a energia elétrica do ambiente sempre sofre queda sempre o valor está caindo então como é que eu corrijo isso eu posso colocar um capacitor de partida tá para corrigir esse problema eu já fiz muito isso aqui no estado de Sergipe numa localidade chamada de Barra dos Coqueiros onde a queda de energia era muito frequente era um sítio então foi o que eu fiz tive que instalar um capacitor de partida no compressor mas aí você diz mas e aí doutor é qualquer um capacitor não pessoal eu tenho até vídeos aí inclusive até na internet no Google vocês acham tabelas de compressores tabelas de capacitores eletrolítico com o valor de cada potência de motor ou compressor onde você irá instalar esse capacitor aqui é um capacitor de 90 por 100 microfarad esse capacitor aqui eu posso estar instalando ele em compressores aí de um quarto ou de um quinto sem problema nenhum tá então a função desses capacitores aqui no relé é auxiliar o compressor na partida às vezes acontece do compressor já tá por um bom tempo trabalhando ele tem o desgaste mecânico dele então ele já começa a ficar pesadão então nós instalamos ele também além de corrigir o fator elétrico na partida do compressor o capacitor eletrolítico o capacitor de partida pode auxiliar também o compressor aí caso haja algum desgaste por funcionamento aí você diz e o capacitor permanente o capacitor permanente já não pode ser ligado no relé amperométrico assim como o capacitor de partida não pode ser ligado no relé PTC já tentei ligado várias vezes mas não funciona pessoal não dá certo o capacitor de partida o capacitor eletrolítico só pode ser utilizado no relé amperométrico beleza deixa eu tomar aqui mais um pouquinho de água o pessoal aqui tá perguntando doutor você vai responder perguntas no final vamos ver aqui pessoal vamos ver aqui se a gente consegue deu uma quedazinha aqui 107 pessoas assistindo joseval da silva nascimento boa noite doutor boa noite joseval isso aí é escrito fiel Marcelo eletrônica professor carga de gás R600 pode ser pela válvula de serviço ou pelo fio de secador pela válvula de serviço só que é o seguinte se você não tiver uma balança para dar carga de fluido refrigerante você vai pôr fluido refrigerante acima normalmente normalmente eu deixo com a carga aí de menos 5 tá porque o fluido R600 trabalha com a pressão abaixo da pressão manométrica então normalmente eu deixo com menos 5 se mesmo assim der retorno de fluido refrigerante você pode estar tirando esse excesso pelo tubo capilar existe alguns filtros que vem ou com o tubo capilar ou com a válvula Schreider é só tirar um pouquinho de fluido ali e acompanhar o tubo de sucção tá na linha de sucção então vamos lá o relé PTC eu não posso instalar o capacitor eletrolítico não vai dar certo somente o capacitor permanente como o próprio nome fala já temos aí 47 minutos de live tá o planejado aqui tá pra uma hora porque é muita informação pessoal é muita informação então o capacitor permanente como o próprio nome fala ele fica permanentemente ligado agora veja só em que situação eu instalo o capacitor permanente em situações em que a corrente elétrica do compressor está alta aí você diz como assim existe casos do protetor térmico está sendo acionado por conta do sobreaquecimento no compressor aí como é que eu faço nesse caso sabemos que se a corrente elétrica está um pouco elevada e o protetor térmico está sendo acionado ou a bobina do compressor está entrando em queima ou o compressor está trabalhando pesado o que é que eu faço nessa situação eu posso estar instalando o capacitor permanente tá aí você diz mas de quanto esse capacitor normalmente nós instalamos aí capacitor de 15 UF para compressores de um sexto ou capacitor de 20 UF para compressores de um quarto ou compressores de um quinto e aonde é que eu instalo esse capacitor nos dois pininhos de baixo do relé PTC nós fazemos isso para que para diminuir o valor da corrente elétrica e fazendo isso o compressor irá trabalhar um pouco mais isso são paliativos que podem ser utilizados no dia a dia sabemos que se o compressor está trabalhando com a corrente elétrica elevada e o protetor térmico está abrindo constantemente nós temos que substituir o compressor tá alguns modelos de refrigeradores já vem com capacitor permanente ligado no relé porque ele ajuda a fazer correção do fator de potência tá do compressor então ele auxilia bastante o compressor nesse ponto daí mas nós aplicamos ele nessa situação ou quando há variação na energia elétrica eu posso estar instalando ele também ou quando o compressor já está um pouco pesado que a corrente elétrica está se elevando nós instalamos o capacitor permanente só que o capacitor permanente ele não pode ser ligado no relé amperométrico somente no relé PTC beleza pessoal então vamos lá falamos aqui sobre a parte elétrica que alimenta o compressor agora vamos lá existe outras situações também que faz com que o compressor não entre em funcionamento em aparelhos que trabalha com circuito eletrônico que trabalha com a placa eletrônica porque a placa eletrônica ela trabalha da seguinte forma entra alimentação nela e sai alimentação nela para o compressor a placa de potência que é justamente essa placa daqui ela trabalha em comunicação direta com a placa interface trocando informações que são levadas através dos sensores de temperatura os sensores NTC que são esses carinhas aqui onde em aparelhos que não trabalha com bimetal nós temos um sensor de temperatura ambiente de 2.7K para refrigeradores Brastemp em sensor de temperatura e um sensor de mesmo valor de 2.7K a uma temperatura de 25 graus para o sensor de degelo então a placa de potência ela trabalha em comunicação direta com a placa interface normalmente quando ocorre alguma irregularidade em aparelhos fós-free ou na parte eletrônica ou na parte elétrica normalmente o aparelho apresentará algum defeito quer ver uma coisa? estou aqui com o fusível térmico de um aparelho Brastemp um refrigerador Brastemp fós-free se esse cara daqui abrir o contato dele ele é um dispositivo de contato fechado ele é uma proteção ele monitora a temperatura da resistência no evaporador se esse cara daqui abrir o contato o que é que vai acontecer? o aparelho vai entrar em degelo porque o sensor de degelo que está preso no tubo ali da linha de sucção ele vai perceber a temperatura vai mandar essa informação para a placa a placa logo vai acionar o degelo do equipamento cortando a alimentação do compressor e mandando energia elétrica até a resistência para que a mesma efetue o degelo só que a energia elétrica que alimenta a resistência passa por esse cara se esse cara daqui tiver com contato aberto o que é que vai acontecer? a resistência não será energizada e a resistência não estando energizada o que é que acontece? ela não vai aquecer não irá fazer o degelo então isso dá um problema muito grande porque o aparelho vai encher-se de gelo bloqueando totalmente nesses casos o aparelho só gela em cima não gela embaixo ou então não gela na dica de nada fusível térmico outra coisa também que acontece bastante são nos sensores esses dois sensores aqui são sensores de coeficiente negativo eles trabalham com temperatura negativa são sensores NTC onde um monitora o ambiente e o outro monitora a temperatura de congelamento esses dois caras aqui sofrem bruscamente queda de temperatura principalmente o sensor de degelo porque a medida que o evaporador é inundado com fluido refrigerante a baixa temperatura e baixa pressão a temperatura do sensor sobe ou cai de uma forma muito rápida mediante a quantidade de fluido que esteja ali dentro e como esses caras aqui são termistores então o que acontece o valor de resistência dele sobe e cai a cada momento a cada instante então o sensor de degelo ele pela forma de trabalho dele ele sofre um desgaste muito mais rápido do que o sensor de temperatura normalmente quando nós pegamos um aparelho em que testamos a resistência testamos fusível térmico observamos que o problema pode estar no sensor de degelo porque na maioria das vezes é ele que dá problema aí você diz mas e aí doutor é só trocar ele não pessoal o recomendado é substituir os dois por que os dois porque os dois ele tem as horas de trabalho dele você pode trocar o sensor de degelo o aparelho vai voltar a funcionar mas logo logo o sensor de temperatura também vai dar problema então o ideal é substituir sempre os dois para que você não tenha que retornar na casa do cliente e até porque são peças são dispositivos muito barato muito em conta então se vai trocar o sensor de degelo troque também o sensor de temperatura beleza pessoal outro problema também que dá bastante nos refrigeradores fós-free falando de o aparelho não congela o aparelho não gela é o dano gerado na resistência às vezes acontece do filamento da resistência abrir e às vezes acontece do filamento da resistência estar somente encostado já teve vídeo aí que eu fiz em que eu medi a resistência tá medi continuidade na resistência ela me deu continuidade mas à medida que eu energizava a resistência não aquecia ela continuava fria então é muito perigoso eu somente bater o multímetro lá deu continuidade olha a resistência tá boa é muito perigoso isso pessoal o ideal é a gente sempre energizar a resistência pra ver se a mesma tá aquecendo aqueceu beleza não aqueceu a resistência tá danificada alguns aparelhos trabalham com fusível térmico por exemplo Electrolux né a Electrolux tem a rede sensora aonde eu tenho o sensor mais o fusível térmico que é um termistorzinho que fica encostado na lateral do evaporador é sempre importante você tá substituindo a rede sensora completa na hora que o fusível térmico abrir porque teve muita gente como vende só o termistorzinho é só trocar o termistor mas é melhor trocar o sensor também pessoal eu sempre que pego um aparelho Electrolux com a rede sensora com o fusível térmico danificado eu falo pro cliente olha tem que trocar a rede sensora mais o sensor de temperatura eu faço isso até porque por conta de uma manutenção preventiva porque futuramente aquele sensor pode dar problema e você tem que retornar na casa do cliente então eu faço isso então vamos lá existe uma outra situação também que faz com que aparelhos que trabalhem com controle eletrônico ou módulo de potência não mandar alimentação para o compressor isso pode ser o controle eletrônico ou a placa eletrônica sem funcionar não está não está entrando em funcionamento por conta de que pode ser os capacitores danificados pode ser o capacitor de poliesse danificado mas nesse caso nós não consertamos placa nós substituímos em que situação nós fazemos isso vamos lá a placa de potência ela é responsável pela alimentação do compressor ela também é responsável pela alimentação do ventilador às vezes acontece do ventilador entrar em funcionamento mas o compressor não entra às vezes acontece da placa ficar oscilando dando tec 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 não consegue armar o relé isso é placa danificada e existe outras situações também de nem funcionar o ventilador e nem funcionar o compressor existe situações também à medida que você coloca o aparelho na tomada o compressor já entra de imediato e isso pode ser o relé de potência colado como vocês estão vendo a placa vem com dois relés onde um relé alimenta o compressor e o outro relé alimenta a resistência então se de repente ou um ou outro colar você vai perceber logo já teve caso do relé da resistência estar colado à medida que eu ligar o equipamento na tomada a resistência já começar a aquecer então tudo isso tem que ser observado porque os detalhes sempre irão fazer a diferença eu estou trazendo dicas aqui para vocês de serviços que eu pego no dia a dia tá no dia a dia aparece isso para mim então eu estou passando um pouco da experiência daquilo que eu pego no dia a dia porque quem sabe vocês também podem pegar algum tipo de problema desse então o aparelho ele pode estar bloqueado ele deixa de gelar deixa de congelar o aparelho pode estar com o compressor que não entra em funcionamento tá onde pode ser relé protetor térmico termostato ou placa de potência entendeu dependendo do aparelho mas existe casos que o compressor está travado principalmente se o compressor for igualzinho a esse daqui que eu vou mostrar para vocês compressor que trabalha com fluido refrigerante R600 esses compressores aqui travam demais pessoal demais além da conta e o que fazer nessa situação doutor eu posso estar utilizando o capacitor eletrolítico pessoal não adianta quando esses camaradas aqui travam o correto é substituir mas e aí o que você faz você põe outro compressor igual não pessoal eu sempre instalo um compressor que trabalha com fluido refrigerante R134A eu não uso mais o compressor que trabalha com fluido refrigerante R600 a menos que o cliente peça se o cliente pedir para me colocar o R600 eu ponho sem problema nenhum mas caso o cliente desconheça eu oriento ele aí você diz mas e aí é só tirar um e pôr outro na mesma potência pessoal na mesma potência teve uma vez que eu fiz um vídeo aí ensinando a vocês eu tirei um compressor de um quinto e coloquei um compressor de um quarto num aparelho aí de 410 litros aí você diz ah mas pode isso nesse caso pode porque se trata de um aparelho grande e a diferença de preço de compressor de um quarto para compressor de um quinto é muito grande então para ajudar o cliente eu fiz isso tá mas o ideal é sempre colocar um compressor na mesma potência do outro compressor que está lá aí você diz mas e aí doutor mas você troca o tubo capilar porque o tubo capilar não é igual é diferente pessoal eu confesso para vocês aqui até hoje eu nunca troquei eu nunca substituí eu faço essa troca essa substituição aí há mais ou menos aí uns oito anos até hoje nunca teve um cliente meu reclamando que o compressor deu problema que o aparelho parou todos os compressores que eu fiz retrofit estão funcionando estão trabalhando nenhum deu problema aí você diz mas e aí mas não dá alta pressão no filtro no condensador não pessoal não dá o ideal é na troca do compressor faça uma limpeza no evaporador observe sempre o fluxo de gás no dispositivo de expansão que nesse caso é o tubo capilar porque a maioria dos travamentos do compressor dá-se por isso ou por saturação do filtro secador ou por obstrução nos positivos de expansão que nesse caso é o tubo capilar sempre que for substituir o filtro nunca ponha um filtro tela sempre use filtro com sílica essa é a dica que eu dou para vocês porque muita gente faz isso daqui coloca um filtro tela e nem faz vácuo no equipamento então na substituição na troca do compressor faça uma limpeza no evaporador faça uma limpeza no condensador se o tubo capilar tiver com obstrução vocês vão perceber é claro ou vocês fazem uma limpeza com 141B ou então substituam mesmo porque senão o compressor também pode ser levado ao travamento porque as vezes o compressor trava as vezes o compressor queima por um problema mecânico no equipamento e as vezes a pessoa chega lá só troca o compressor não vai atrás do que levou o compressor o travamento ou a queima então é muito importante vai substituir o compressor fazer uma limpeza no evaporador e no condensador eu digo isso porque na loja do meu amigo Mário refrigeração tem um monte ele vende compressor e o que tem de compressor na garantia lá pessoal na maioria das vezes não é defeito do compressor é erro na instalação as pessoas simplesmente tiram o compressor e já põem o outro lá então o que que acontece um compressor que foi feito aí digamos um exemplo para durar de 10 a 15 anos às vezes só dura no máximo 3, 4, 5 meses logo depois tem que levar para lá ou o compressor está fazendo barulho ou o compressor perdeu compressão tudo isso às vezes por conta de uma solda mal feita ou por uma limpeza que não foi feita no sistema então o que acontece acaba danificando o compressor então sempre que for substituir o compressor faça essa limpeza ah mas eu não tenho nitrogênio para limpar o sistema pessoal eu fiz até um vídeo aí essa semana use o fluido refrigerante no estado de vapor eu às vezes faço isso às vezes eu vou comprar nitrogênio aqui aqui em Aracaju eu só tenho um lugar que vende nitrogênio às vezes eu vou lá o cara não tem nitrogênio tem que esperar vim de Salvador e aí eu vou ficar com os aparelhos parados não eu uso o fluido refrigerante para limpar evaporador para limpar condensador para limpar subcondensador então eu faço isso daí depois o que é que eu faço uso a bomba de vácuo a bomba de vácuo uma das funções dela é retirar do sistema gases então a bomba de vácuo ficará encarregada de retirar os gases eu substituí o filtro então eu posso fazer a reoperação de gás tranquilamente mas eu também posso limpar o sistema é claro que pode você pode limpar o sistema eu limpo o sistema com fluido quando não tenho nitrogênio eu pressurizo o sistema para detecção de vazamento eu faço tudo isso o que o que não pode deixar de ser feito é a limpeza no sistema isso não pode deixar de ser feito em hipótese nenhuma porque vamos lá as vezes o problema no equipamento é problema mecânico a pessoa está trocando peça eletrônica peça elétrica as vezes a pessoa só troquei a placa de potência troquei a placa interface troquei o relé troquei o protetor térmico e meu aparelho não gela as vezes o problema é obstrução no tubo capilar e a pessoa está trocando peça elétrica ou eletrônica as vezes é o filtro secador saturado e ela está trocando peças que não tem nada a ver então é muito bom a gente sempre fazer essas colocações aí sempre colocar na ponta do papel pera aí o aparelho não está gelando embaixo o aparelho é fosfri então eu tenho que desmontar o evaporador para saber se o aparelho está bloqueado porque as vezes acontece o aparelho está bloqueado as vezes acontece o evaporador está gelando somente 50% ou não está gelando nada isso por conta de um vazamento ou então por obstrução no dispositivo de expansão quando no caso é vazamento eu falo para vocês eu sempre uso a união com anilha coloco o ilhóis dentro do tubo e aperto até parar de vazar porque ela veda muito bem não precisa nem dar grandes apertos tá um leve aperto aqui é o suficiente para fazer a vedação mas se o aparelho for placa fria não for fosfri e o aparelho só está gelando em cima não está gelando embaixo pode ser a mesma coisa ou vazamento de fluido refrigerante ou saturação do fio do secador ou obstrução no dispositivo de expansão em alguns casos são raros os casos em que o compressor perde compressão mas pode acontecer também do compressor perder compressão e o aparelho só gela em cima e não gela embaixo então nós temos que sempre prestar atenção nesses detalhes pessoal defeito elétrico defeito eletrônico ou defeito mecânico então a gente sempre tem que estar buscando essas informações para não passar vergonha na frente do cliente porque eu digo isso tem lugares que eu chego aqui os clientes sempre diz o cara já teve aqui 3, 4 vezes e até agora não conseguiu resolver o problema da minha geladeira tá vendo então é sempre bom antes da gente mexer no aparelho a gente fazer uma verificação eu sempre falo para o cliente o que está acontecendo ah o aparelho gela em cima não gela embaixo eu peço para o cliente mandar foto do freezer tá porque se tiver formação de gelo ali na parte de trás na capa traseira eu já sei que o aparelho está bloqueado então eu já levo o sensor já levo às vezes até resistência eu levo também às vezes eu levo alguns modelos de ventilador dentro do carro para não ter que retornar na casa do cliente chegando lá pode ser um sensor pode ser um bimetal pode ser a resistência então eu já faço a troca e já ganho meu dinheiro ali entendeu então eu já vou no caminho fazendo a montagem peraí está gelando em cima não está gelando embaixo o aparelho é placa fria não é fosfri então pode ser um vazamento então eu já posso levar uma serpentina auxiliar porque se o vazamento estiver no subcondensador eu já troco então tudo isso pessoal a gente tem que montar uma estratégia de conserto eu não posso chegar num aparelho e já ir mexendo eu tenho que montar minha estratégia olha o ventilador não está funcionando epa o ventilador não está funcionando quem é que manda alimentação para o ventilador peraí é a placa mas peraí mas tem um interruptor da porta o interruptor da porta ele corta o funcionamento do ventilador também então tudo isso eu tenho que levar em conta eu tenho que montar o quebra-cabeça na minha mente entendeu antes de chegar já ir mexendo porque às vezes você está mexendo num setor numa área que não tem nada a ver com o problema do equipamento e aí como é que vai ficar o cliente na maioria das vezes fica observando você trabalhando ali e de repente você pode até passar vergonha beleza quanto tempo de live aí já estamos com 105 pessoas assistindo a gente temos com 1 hora e 10 minutos já passamos o tempo aqui pessoal realmente o tempo corre nós temos aqui Derley Nunes deixa eu pôr meu óculos aqui Derley Nunes Anderson Lima CRF refrigeração e elétrica João Souza doutor quando a central de A está funcionando normal e logo com 30 60 segundos ela perde a pressão de trabalho ou seja quando o gás R22 ela vai para 60 aí tem que ver rapaz tem que ver porque se de repente a pressão cai porque o compressor pode ter desligado né se o compressor desligar a pressão às vezes a máquina pode estar com umidade também então são várias coisas aqui o senhor teria como me explicar o motivo central de A está funcionando normal e logo com 30 60 minutos ela perde a pressão de trabalho ou seja quando o gás ela vai de 60 para 140 PSI aí tem que ver o que está acontecendo um dos problemas pode ser até o compressor tá pode ser até o compressor defeito no cabeçote do compressor pode levar isso daí entendeu são vários os motivos outra coisa também se de repente o ventilador do condensador ele parar ou perder velocidade vai haver alta pressão no condensador e a pressão do condensador se elevando no evaporador também se eleva entendeu então tem que ver o que está acontecendo aí entendeu Anderson de Lima quando puder falar sobre essas novas sobre essas novas geladeiras que está vindo com tubulação de alumínio perto do compressor então essas tubulações de alumínio eu tenho pego bastante vazamento então o que é que eu faço nessa situação eu jogo a tubulação por fora só que à medida que eu jogo a tubulação por fora eu já ponho o tubo capilar também tá jogo a tubulação de cobre dentro do evaporador eu coloco a união com anilha tá que é muito barata 8 reais uma união dessa e tem uma eficiência muito grande essa semana agora eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra vocês sobre a colocação da união com anilha no evaporador e vou pressurizar o evaporador pra vocês verem tá Marcelo Eletrônica Alexandro Araújo Isaías Fernandes Josimar Nunes é isso aí pessoal eu espero ter ajudado aí a vocês GR refrigeração e ar-condicionado tá nós vamos falar eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês porque não deu pra mim falar sobre tudo tá eu vou trazer outro vídeo e vou falar um pouco também sobre refrigeradores GE Bosch e Mab tá que é o que quebra a cabeça de muita gente aí e refrigerador Eletrolux vou falar também eu falei aqui um pouco mais dos defeitos básicos que eu pego no dia a dia pra ajudar os amigos aí que estão começando na área tá às vezes a pessoa tem muita dificuldade aí Rafael Ferreira aqui a união é 18 reais tá um pouquinho caro viu Anderson Lima Reinaldo Aquino Marcos Henrique Pereira Master Clima Cianorte junto com o doutor ae garoto quem mais aqui Silas Barbosa meu amigo Silas aquele abraço hein Miguel Pérez estou com o evaporador Brastemp troquei o sensor de degelo parou de dar o código de erro mas está desligando o condensador o que pode ser poderia o sensor de temperatura desligando o condensador eu não entendi esse desligando o condensador né eu não entendi o condensador ele é um trocador de calor se ele para de aquecer é porque o compressor parou de funcionar né ou então deu ou deu obstrução entendeu muito caro Rafael Ferreira Vanderlei do Lino vamos compartilhar também e dar like é isso aí Vanderlei eu agradeço muito aos amigos que sempre tem compartilhado aí os nossos vídeos o nosso amigo Kleber Gomes você já trabalhou com gás R32 ainda não Kleber ainda não apareceu nada aqui não está aparecendo muito o R290 tá Miguel Pérez depois de 5 minutos Miguel Pérez é a máquina para né então você tem que ver isso daí o que é que está gerando essa alta pressão nesse caso eu aconselharia você a fazer o que retirar o fluido refrigerante e medir a compressão do compressor né é um das coisas que deve ser observada aí e o ventilador também ver se o ventilador não está parando né porque se o ventilador parar ou ficar lento não vai ter troca de calor e não tendo troca de calor as pressões se eleva tanto do condensador como do evaporador doutor seu canal é show sou inscrito em seu canal obrigado Leonardo Cardoso Moisés Bispo Luiz Fernando Leme é isso aí pessoal eu quero agradecer a vocês tá por estarem comigo até esse momento espero ter contribuído de alguma forma aí não vou ficar somente nesse vídeo tá sobre refrigerador irei trazer mais vídeos para vocês porque eu sinto que muita gente tem dificuldade quando pega refrigerador principalmente refrigerador Electrolux ou então um aparelho side by side tá então eu vou estar ajudando vocês aí com outros vídeos beleza eu quero agradecer a participação de todos vocês desde já que Deus em Cristo continue abençoando a sua casa abençoando a sua família fazendo prosperar todos os seus caminhos nesse momento repreendo toda ação maligna que todo mal que estiver te impedindo você de crescer de prosperar que venha cair por terra que a graça de Deus invada a sua vida invada a sua casa invada na sua empresa no seu trabalho para que você possa crescer em tudo naquilo que é o cabeça Jesus Cristo de Nazaré que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus fiquem com Deus tchau tchau pessoal boa noite